Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a segunda rodada de perguntas com a pergunta valendo dez mil reais. Vamos lá. Dez mil. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale trinta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale cinquenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale cem mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale duzentos mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Pergunta valendo trezentos mil reais. Olha lá. Vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certa? Está certa. Está certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatrocentos mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Agora vamos para o arriscatudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Certa resposta. Parabéns. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Ainda não, senhor. O senhor tem que ganhar um milhão de reais. Obrigado.